Olá, sou o professor Gregório Soares do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. Atualmente assumi a coordenação do curso de Licenciatura em Artes Visuais à Distância e tenho o objetivo de contribuir com a gestão administrativa e pedagógica do curso, dando continuidade à excelente administração anterior realizada pela professora Tatiana Fernandes. Para me apresentar aos estudantes matriculados no curso e possivelmente aos futuros, compartilharei um breve resumo da minha atuação profissional, minhas expectativas para o exercício desta função e algumas recomendações para comunicação com a coordenação do curso. Minha formação acadêmica se deu essencialmente na Universidade de Brasília, graduação, mestrado e doutorado em Artes Visuais. Minhas experiências profissionais se constituem tanto por minha atuação em sala de aula quanto em exposições, curadorias e projetos educacionais em instituições museais. A área de pesquisa em que me dedico, especialmente, situa-se entre a prática, a teoria e o ensino do desenho, em suas diversas extensões e implicações com as artes visuais, mas também com a vida contemporânea. Fui professor assistente do Departamento de Artes Visuais até 2023, quando defendi minha tese de doutorada intitulado Desenhário, a Ciência Inexata da Linha, e desde então sigo como professor adjunto, atuando nos cursos de licenciatura e bacharelado. Esta é a minha quarta participação no curso de licenciatura em Artes Visuais, à distância. A primeira ocorreu em 2014, quando fui tutor à distância. Depois, em 2016, fui professor pesquisador. E entre 2020 e 2021, fui professor formador, onde elaborei e conduzi a disciplina Prática de Ensino em Desenho. Portanto, já acumulo uma boa história com o curso, mas certamente a coordenação será a mais desafiadora. Estou bastante animado com a oportunidade de aprender novos aspectos desse extenso complexo que é a Universidade de Brasília e seu compromisso com a educação ampla, pública e de qualidade. Espero encontrar os estudantes e os coordenadores de polos em breve, em reuniões virtuais ou presenciais em seus locais de origem, oferecendo o suporte que necessitarem da coordenação do curso. A comunicação com a coordenação pode ser feita por diversos contatos virtuais ou presenciais, como os e-mails coordenacão.visead.nb.br, por mensagem direta, por meio da plataforma Aprender, em meu perfil da coordenação, e presencialmente na sala da Secretaria do curso, localizada no Departamento de Artes Visuais, no campus da Arci Ribeiro. Sintam-se sempre à vontade para me escreverem com dúvidas, sugestões ou dificuldades com o andamento do curso. Muito obrigado, foi um prazer. Legenda Adriana Zanotto